Olá, esse é o TubeVap Responde, respondendo mais perguntas sobre turbinas a vapor. Você quer perguntar sobre turbinas também? Link na descrição, inscreve-se no canal e bora lá! Primeira pergunta de hoje, vou pegar aqui minha velha colinha, é de Francisco Domingues. O que leva a decidir entre uma turbina de impulso ou de reação? E entre uma de contrapressão ou de condensação? Bom, pra responder essa pergunta aí, o básico vai tudo partir de depende, depende do ser, do que você precisa, da sua necessidade, tá? Então se você precisa de um equipamento, de uma turbina, pra fazer um acionamento mecânico, um soprador, um triturador, um compressor, ou se você quer pra gerar energia, depende. E depende se você já tem carga de vapor, dos dados operacionais, da disponibilidade de vapor, tudo isso aí vai influir no que você precisa. Então não é a parte da turbina pro processo, é do processo pra turbina, né? Então você vai ver, vai elencar todas as suas necessidades e disponibilidades, e aí sim você vai chegar a um denominador comum aí, né? De qual a melhor aplicação aí de uma turbina. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso aí, eu vou deixar aqui em cima o link na descrição, aqui no card. Eu vou dar mais uma resumidinha básica aí. As turbinas de impulso, né? As chamadas de ação. Elas são pra maior esquerda de pressão, tem menor custo de fabricação, boa eficiência e baixo consumo de vapor. As turbinas de reação, elas são indicadas pra menores quedas de pressão, elas têm um maior custo de fabricação, tem maior eficiência e maior consumo de vapor também. As turbinas de contra-pressão. A pressão de saída de vapor, ela é acima da atmosférica, funciona como rebaixadora de pressão de processo, gera potência suficiente pra acionar equipamentos, que a gente acabou de falar, diversos, né? Bomba, soltador, ventilador, moenda, equipamentos auxiliares. As turbinas de condensação, ela tem a pressão de saída de vapor abaixo da atmosférica, o que a gente chama de vácuo. O ciclo é fechado, onde o vapor que passa pela turbina, ele é condensado, retorna pra fonte de geração de vapor de novo, né? Lá pra caldeira. E ela tem uma alta eficiência e é muito utilizada em termos elétricos de geração de energia. Já falei disso aí, dá uma procurada lá, beleza? Vamos pra segunda pergunta de hoje, vou pegar minha colinha aqui. Em quais situações entra a válvula de bloqueio de vapor da turbina? Esse corte, o trip, pode causar cargas dinâmicas na tubulação. Existe uma preparação pra isso na turbina? Ou deve sempre prever amortecedores de choque na tubulação? Bom, vamos lá. A válvula de bloqueio, né? A válvula de fechamento rápido, ou válvula de emergência, ela é acionada por comando manual ou de emergência mesmo. Sobre velocidade, vibração, aumento de temperatura, pressão, ou qualquer outra variável que coloque a turbina em risco de acidente. As linhas de vapor, elas devem ser dimensionadas pra suportar todas as dilatações e amortecimentos, inclusive esses esforços mecânicos. Empresas especializadas em pipeline, elas devem ser envolvidas no projeto, né? Na instalação de uma planta de cogeração de energia, por exemplo, uma planta industrial, tá? Eu espero ter ajudado aí. Você tem dúvida ou curiosidade sobre turbina a vapor? Manda pra mim no link aqui na descrição, que eu vou tentar te ajudar você a responder aí dúvidas sobre turbinas a vapor. Um abraço e até o próximo vídeo. Deixe seu like, dislike, o que você achou do vídeo, beleza? Deixa nos comentários. Um abraço e até mais. Fui!